O que é que vocês acharam do banho? Mãe, eu já amo. Foi muito bom. A gente não queria tomar banho, muito obrigada. Tá vendo aí? E é porque você estava dizendo que era um canto ruim, vocês se divertiram, viu? Sabem que dia das crianças é bom? Pois agora é hora de nós ir pra casa, né? Vamos lá. Segura aqui o baldo. Já é a chave. Vamos rir pra casa, né? Mãe, será que a moto não está com calor? Ela só fica o fãzinha sem tomar banho? É, nós tomamos banho e ela fica só olhando nós tomar banho. E moto sempre calou? Sim, porque ela não está desse jeito. É, ela está quente. Mas ela vai ter que pegar, porque eu nunca vi moto sem tomar banho pra pegar, não. Mas ela vai ter. A pô, quer bem, mãe? Não vai pegar não, se eu não banhar ela. Mas ela vai pegar. Tá vendo, mãe? Será que é possível que essa moto não quer pegar? É não, não é não. Menino, é mesmo. Eu acho que nós viemos de uma distância daquela pra cá, pra nós tomar banho, pra nós se resfiar. Imagina a moto. Olha aqui, está quente, menina, não é? Imagina, imagina o cachorro. Não, pois eu vou pegar um baldo ali agora, minha. Viu? Espera aí, viu? Pra estourar a moto, não ninguém carrega. Deu baldo. Ver se é calor mesmo essa moto. Pronto. Vamos lá. Vamos ver se é calor mesmo. Pega o baldo. Vamos lá, ali, espera aí, eu. Vou ver se a moto é... Eita, menina. Menina, como? Estava descalou? Oi, tipo aí, gobo? Vamos lá, vamos lá pra cá. E aí? Obrigado.